Como assentar azulejos de grande formato? Grau de dificuldade? Dois martelos. Escolher azulejos grandes para o chão implica uma instalação um pouco mais exigente e um piso perfeitamente plano, mas a qualidade do resultado recompensa largamente o cuidado tomado durante a implementação. Irá precisar de um azulejo de grande formato à sua escolha, um primário de fixação, um cimento de cola melhorado, betume em pó para juntas de chão e paredes, um produto alcalino e um removedor de cimento. Basta ter uma régua de pedreiro de até 2 metros de comprimento, um lápis, um rolo de lã, uma fita métrica, um esquadro de pedreiro, um nível de bolha, um raspador, uma espátula, um balde, um brebequim equipado com misturadora, uma gamela, um pente entalhado, um par de ventosas, um martelo de borracha branca, um bastão, cruzetas, um cortador de cerâmica elétrico, um lápis, um escriba, uma rebarbadora com disco de diamante, um alicate cramalheiro, uma colher de borracha, uma esponja, panos, um aspirador de pó e uma esfregona. Previna-se com joalheiras, luvas e óculos de proteção. A superfície deve estar limpa, sã, seca e especialmente plana. Raspe todos os pontos ásperos. Em seguida, aspire e desengordure com um produto alcalino, como lexívia ou um produto especial para cimento. Coloque uma régua de pedreiro com 2 metros de comprimento e verifique se há algum desnível. O máximo tolerado é de 1,5 milímetros sobre a régua. Além disso, deve proceder a um nivelamento do solo. Aplicar um primário Depois de derramar uma gota de água no chão, observe o tempo necessário para a sua absorção. Se a gota desaparecer em menos de 1 minuto, o solo tem forte porosidade. Escolha o seu primário de fixação em conformidade. Aplique o produto no rolo e deixe secar de acordo com as recomendações do fabricante. Os azulejos de grande formato, por exemplo, de 60 por 60 centímetros, podem ser colocados num piso aquecido, água quente ou reversível, mas este deve ser desligado pelo menos 48 horas antes da instalação. Previna-se com ventosas Os azulejos de grande formato, a partir de 60 por 60 centímetros, requerem cuidado durante o manuseamento. Deve, portanto, colocar uma ventosa em cada lado do azulejo. Ventosa simples ou dupla? O princípio é o mesmo. Coloque a ferramenta na superfície do azulejo, que deve estar seco, e, então, com uma única ventosa, deve levantar a alça para criar o efeito de sucção. Com o manuseamento terminado, basta baixar a alça. Desenhar os pontos de referência Para um melhor efeito visual, ao entrar na divisão e dividir os cortes ao redor da periferia, comece por desenhar uma linha perpendicular ao centro da porta de acesso e continue até à parede oposta. Centre o primeiro azulejo. Realize um esboço de uma fileira completa, inserindo uma cruzeta de cada vez para marcar as juntas. Espere que o azulejo esteja bem aderido ao solo para destravar as ventosas. Verifique se há um alinhamento adequado com a régua de metal e faça uma marca no solo no último azulejo inteiro antes da parede. A partir desta marca, desenhe uma perpendicular à sua primeira linha que corresponderá ao início da colocação. Lembre-se de não misturar azulejos de diferentes lotes para evitar diferenças de cor e tamanho. A fim de compensar a pequena quantidade de juntas induzidas por azulejos de grande formato e para absorver mudanças dimensionais, escolha um cimento de cola melhorado e deformável da classe C2-S1 ou S2. Preparar a cola. Prepare o cimento de cola misturando o pó e a água de acordo com as recomendações do fabricante. Coloque uma régua de pedreiro nivelada com o contorno da área de assentamento de uma linha de azulejo inteira no final da divisão. Bloqueie a régua no chão com cargas pesadas, como azulejos. Desenhe com um lápis os limites do primeiro azulejo. Espalhe o cimento de cola com uma colher e, em seguida, passe a talocha dentada em meia lua, de modo a cobrir uma área de dois azulejos. Com formatos grandes, a partir de 90 cm², também deve colar a parte de trás do azulejo. Com o azulejo bem plano, fixe as duas ventosas e levante-o. Cole a parte traseira com a espátula de aço com uma camada fina e lisa. O primeiro azulejo. Apresente o primeiro azulejo contra a régua. Aproxime-o delicadamente do chão colado para um primeiro contacto plano. Uma vez em contacto, comece a assentar o azulejo na cola, dando golpes com um maço sobre o bastão para espalhar a pressão. Quando o azulejo estiver no seu lugar, remova as ventosas. Verifique a posição com o nível de bolha e corrija, se necessário. É mais fácil executar a colocação a dois, especialmente com formatos importantes como 60 x 120 cm. A sequência da primeira fileira. Coloque o próximo azulejo da mesma maneira, deixando um espaço muito pequeno para a junta. Coloque duas cruzetas e aperte moderadamente, pois será necessário removê-las. Faça isso até cobrir toda a fileira de azulejos ao longo da régua. Remova a régua, use uma esponja para limpá-la e remova imediatamente qualquer vestígio de cola dos azulejos. Verifique o nivelamento do revestimento, colocando a régua de pedreiro sobre toda a fileira. As fileiras seguintes. Assim que a primeira linha estiver no lugar, o trabalho fica mais fácil e poderá colar mais superfície se começar a dominar a técnica. Neste momento, é a primeira fileira que serve de referência para o alinhamento. Ao instalar, limpe imediatamente qualquer cola no azulejo com uma esponja úmida que seja frequentemente enxaguada. Antes que a cola esteja totalmente seca, remova as cruzetas à medida da instalação. DELINEAR OS CORTES Para azulejos ao longo da parede, coloque um azulejo exatamente sobre o azulejo da última linha colada. Em seguida, coloque outro azulejo sobre ele que restará até 1 cm da parede. Em seguida, desenhe uma marca no azulejo abaixo. OS CORTES RETOS O tamanho dos azulejos força a deixar o mesmo a favor de um cortador de azulejo elétrico. Dado o formato, muitas vezes é necessário ajudar a acompanhar o azulejo durante o avanço na bandeja da máquina e, especialmente, no final do corte, para evitar a quebra de uma das bordas. OS CORTES CURVOS DELIMITE O Corte com um lápis, volte a assinalar com um prego de delinear e cruze a zona a ser removida. Se a parte a ser eliminada for importante, primeiro corte o que puder com a rebarbadora. Depois termine aparando o restante com um alicate cremalheiro. GUARNECER AS JUNTAS 24 horas depois de colocar o azulejo, o chão está pronto para receber o betume de juntas. Verifique a condição da superfície do seu azulejo. Se necessário, raspe o excesso de cola que sobe para a superfície do azulejo ou desobstrua o espaço da futura junta e as espiras partículas. Prepara o produto de acordo com as recomendações do fabricante. Coloque a pasta e espalhe sem demora com uma espátula de borracha para afundar bem na parte inferior das juntas. Em seguida, retire o excesso de produto com a espátula diagonalmente através das linhas de junção para evitar cavar. É o formato e a largura das juntas que determinam o consumo do produto por metro quadrado. Para azulejos 60 por 60, corte cerca de meio quilo por metro quadrado. Basta preparar o que é necessário para tratar 4 ou 5 metros quadrados. A mistura oferece um tempo limitado de uso e pode ter que descartar o excedente. ALISAR Assim que o produto começar a aderir, esfregue suavemente em passagens rotativas com panos secos e macios. 20 minutos depois, use uma esponja úmida para alisar as juntas. Lave frequentemente com água limpa. Deixe a adesão continuar. Depois esfregue a superfície dos azulejos com panos secos. LIMPAR No dia seguinte, limpe com água limpa com um esfregão bem torcido e enxaguado com frequência. Em caso de traços na superfície dos azulejos, limpe com um produto removedor de cimento 48 horas depois. Existe uma fórmula para azulejos esmaltados ou não esmaltados. Aplicados com cuidado, os azulejos de formato grande dão um toque de modernidade a décoração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL